Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, Davi Teranski foi cogitado e ventilado por algumas mídias esportivas, alguns canais independentes, foi vinculado o nome dele no Fluminense, então o Fluminense já esclareceu, nós apuramos aqui, que não passou de uma mera especulação, até porque o atleta pertence ao Atlético Paranaense, a multa recisória é grande, ele está insatisfeito lá, mas parece que há uma conversa aí entre o Atlético Paranaense e o outro clube carioca, que não é o Fluminense, então não passou de especulação. Então galera, vamos seguir em frente com o Fluminense, seria uma boa ter o Davi Teranski no time, mas nós temos muitos jogadores competentes, nós somos aí um time com 100% de aproveitamento em 2023 e sem Davi Teranski, porque passou de uma mera especulação, nós vamos, temos condições de conseguir muitas glórias para o clube, trazer muita alegria para o torcedor. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, canal Sô Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.